. 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 Só perderam os últimos 10 minutos, ou seja, não filmou a briga. Perdeu o melhor. É, perdeu o que dá público. Diz ela? Minha namorada? Não. Diz ela que... Ela falou que quer melhorar, tipo, domínio de bola, domínio de bola e tal. Aí eu falei, véi, eu te ajudo, véi. Falei assim, fala a hora, o lugar que a gente levar a bola e eu te ajudo. Eu falei, vai ser chato? Por mais frio aí. E fecha aquela janela de lá, ó. Aquela outra janela lá. Pro ar-condicionado fazer mais efeito. Fecha a lança. Onde? Não, não, não. Não precisa. Não precisa. É pro ar-condicionado fazer mais efeito. Não, mas... Tem calor? Mais ou menos. Tô de boa, mano. Tô de boa. A menina chamou Marta. A menina chamou Marta. Onde está a fazer? Nosso time? Onde? Onde? Rihanna. Rihanna? use for the first time the cleats in the match but she doesn't listen to me so yeah it's Rachel and best for Jenny and Rachel she's number 18 and she's good well yeah I think it's Marta yeah so she has to be good it's like yeah I don't think your name is is Ronaldo you have to play good now are you done yeah you do I have at least three really good Ronaldo's in the history of soccer yes what Ronaldinho Gaúcho Ronaldo Phenomeno ah mas Ronaldinho mas é Ronaldo 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 Gaúcho Ronaldo Gaúcho Ronaldinho 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 oh Roby oh yeah this is ah 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 Elas podiam ganhar hoje, mano. Hum? Elas podiam ganhar hoje. Onde? Ou até elas podiam brigar aí pra... Pra foder o time inteiro de vez. Bruno, Bruno, Bruno. A Bruna é tente, velho. A Bruna é tente. Eu sou uma garra de caleta. Que 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 que? Sou uma garra de caleta, mano. Que? Com uns panguinhos por aqui. Onde? Nas guerras, mano. Te metiste lá? Como? Assim? Que que a... Aqui é a... Aqui tem 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 a... Olha lá. Nossa, mano. Você viu esse chateu, é lógico. Mas é pra ver... Mas é pra ver tática. Não é pra ver a pessoa, né? Nós estamos televisionando, não, mano. É muito longe, mano. Você não pode ver... Como... Se você colocar na TV... Você pode ver... Não, a câmera é melhor. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. É uma câmera muito boa. É uma câmera muito boa. Não é assim. Não é assim. Mas... É só pra ver como eles estão posicionando. E... Mas... Você recorda todo o jogo? O Europa! Nous temos... Uh.. No, em.. ... e... E...? Then... They... They... They record the... How much? G$$$$$$! Letame record. They... They, uh... They... They... The last ten minutes. Uh... The last ten minute? Sim Parece que estão me julgando Por a banda Cuidado com o que você fala Porque eles vão ouvir tudo A Rachel sempre... Lembra do último jogo? Ah não, no último jogo não Na escola Eu só estou falando para você tomar cuidado com o que eu estou falando Sim, sim, sim A Rachel, ela esqueceu Sim, ambos deles Both of them Bruna, Bruna, Bruna Que Bruna Não tem com o que jogar É, tem Amanda, Amanda, ela é realmente boa Amanda? Sim O que é Amanda? O que é o que é? O que é o jogador? 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 Eu tenho minhas 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 Então... Eu não sei onde está ela O que é ela? O que é o jogador? O que é? O que é o jogador? Eu vou fazer isso para eles. E... Serada! É isso aí! Cesar, você gosta de serada, certo? Não! Agora todos sabem! Agora... Não! Não! Não, você tem que tirar isso! Relaxa, mano! Eu tenho uma garota, o que? Só os coaches vão querer isso! Todos sabem! Todos sabem! Não! Elas não assistem, não! Ok, deixa eu ir, deixa eu ir! Você não deixou de falar? Não, não, não! Não fala! Não fala! Não fala! Não, serve! Não viaja, mano! Não viaja, não fala! Por favor, mano! Você tem namorada! Você tem namorada! Eu não tenho não! Eu não tenho não! Eu não tenho não! Eu não tenho nem não! Eu não tenho nem mais! Eu não tenho que tirar essa pessoa! Não, não, não! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Emma, ela é sempre trabalhando na academia. E ela... Ela é boa. Ela é boa. E eu acho que as garotas confiam a ela muito, então eu acho que ela é muito importante para ela. Sim, eu acho que ela é muito importante para ela. Sim, eu acho que ela é muito importante. Shana! Eu não ouviu a Nicolás. Você não ouviu a ela, mano. Shana! Eu não audiovisível. Ela está comendo a receita. Ele está comendo, viu? Mãe? oi acho que tem um vídeo alguns colegios que transmitam o vídeo na página na página na página na página então talvez um um dois meus melhores amigos eles jogam aqui nos EUA e ambos eles jogam naia onde? naia naia e eles vão jogarem os outros no setembro e eu acho que eles vão mostrar no setembro no YouTube e eu provavelmente vou ver isso vai ser legal ver eles jogarem contra os outros porque nós já jogamos qual posição? como eles? um 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 Eu não sei em que posição eles estão jogando. Agora? Sim. Mas eles estão muito bons. Eles estão muito bons. Eu estou com fome, viu? Estou com fome, viu? Estou com fome. Está quase que caí. Quase que caí atrás. Olha, olha. Eles estão jogando os outros. As 13 de 13. Onde é o Rachel? Olha, olha, olha. Essa é a Amanda Ela tem esse grande chão branco que parece ser um wolf Ei mano, você fala em português? Por que não? Não, eu estou falando... Sim, eu sei, mas... Eu estou falando... Não, eu estou falando... Não, eu estou falando... Ah, eu estou falando... Eu estou falando... Agora eu estou falando... Lá vem, lá vem muito mais... Ai... Oh, oh, oh... Easy, está tremendo o negócio aqui... Está o que? Tremendo... Bruna, Bruna, Bruna... Gente... Bruna, Bruna, Bruna... ... Tire, Bruna! Bruna! Isso éilo eu gostava... E isso. É isso aí, não é? Não é? Eu estou falando um pouco... Ah, eu estou falando um pouco... Ah, eu estou falando um pouco... Ei, vai, você tem... Eu estava falando um pouco... Eu estou falando... A ver... Rádio é o jogo... O que é o jogo? Atenção, pega a bola, corta para o meio, toca no meio, corta a defesa, a gente toma para frente, posição local e impedimento marcado. Caramba, ela é forte. Vê como ela pegou a bola dela? O juiz autoriza, vai bater na bola, atenção, toma para frente, parte na corrida, vamos ver quem chega, vem a defesa, LSI para voltar para a lateral. Estou falando com uma alérgica. TEC Curva? Estou falando com um negócio ali. Como é que é isso? Tuzi? TEC Curva. Tuzi? Tuzi, tuzi. 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 Tuzi. Tuzi, tuzi. Tuzi, tuzi. Tuzi, tuzi, tuzi. Tuzi, tuzi que se expressa? Não, 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 não. Vai ter abatido a perna de Azaga, tenta a fita, o ataque azul chega no fundo, toca pro meio e Azaga afasta bem com o Sierra pra fora members e todos nós conseguimos dar uma barato de presença de pessoas que não são necessários há uma barata que não tem que passar por lá é um piloto, enfim é um piloto палato com uma pequena na hora da minha cabeça agora nós temos gente que vamos ficar a perna de um lado a frente da minha cabeça um piloto vamos vir aqui um piloto vamos ir na hora da minha cabeça O que é isso? Só necessário, por favor. Obrigado. Obrigado. F*** você, mano. O que você está fazendo, mano? O que você está fazendo? Ela está morrendo. Vou pegar o meu telefone e... Aqui. Aqui. Bom é que dá pra ver quanto tempo de jogo que tem. Quer? Dá pra ver quanto tempo de jogo que tem. Quando o juiz apitou eu apertei. Tem quase... tem 18 minutos de jogo. Tem 26 minutos? 18. 18. Por que? Não. Olha, mano. 18 de jogo. Ah! 18 jogados. E 26 por jogar. Burro. Não. Vai roubar. Oh, mano. Uh! Pronto, mano. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo com queimado? Quem sabe queimado? Tá vendo? Tem tempo. Tem tempo pra dar tempo com isso. Vamos, Bruna, vamos, Bruna. Nossa, que beleza, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Se a goleira solta, você viu quem ia fazer gol, né? Você sabe o alemão? Se a goleira deixasse a bola, você viu quem ia fazer gol, né? Eu não sei algumas palavras. A chuteira dela é doido, viu? Você viu? O que? A clica. Aqui pessoalmente, eu sou ele. O que é isso? Você está ali de uma mulher? Porra, velho! Vamos, Bruna! Vamos, vamos Bruna. Que linda bola. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Por que? Por que? Isso foi muito bom. Isso foi muito bom. Eu acho que isso é diferente. Sim, eu também. Como eu disse antes, acho que tudo que eles precisam são números e treinamento juntos. Eles não têm números. Eles começam a praticar juntos. Vai ser bom. Isso foi bom. O que? Isso foi bom. Isso foi bom. É isso. O que é isso? É muito bom É muito bom É muito bom Não é muito bom Você tenta uma O que é isso? É um pretzel É muito bom É muito bom Bem bom É bom Calma 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 O que você sabe? Você está cansado de me dar uma vez. Você está cansado de me dar uma vez. Você está cansado? Ninguém sabe isso. Sim, não sabe. Tome, como é isso? Muito obrigado. Você já viu esse jogo? Você já viu esse jogo? Como você sabe? Eu sei. Eu não sei. Você sabe o nome? Você sabe o nome dele? Ele sabe também. Se você faz isso. Não turn, não turn, não turn. Se eu fizer isso. Se eu fizer isso. Eu vou fazer 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 isso. Fiquei. Nossa, mano. Ei, ei, ei. Fiquei. Fiquei. Fiquei, cara. Você corta a sua mão e pega a sua mão. E depois a ele o metá-la. E depois ele destrua a sua mão. Fiquei. Você consegue saber muito sobre o nível da jogadora, pelo primeiro toque na bola. Você viu o toque de bola assim? Sim, o jeito que eles caminham e tocar a bola. Sim, o jeito que eles caminham e tocar a bola é diferente. Amém. Corante. Por favor, esse é o horário. Não dizemos a mesma coisa. Então, você vai dar um horário? Não, não. Pressure! 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 We got Sierra! Pressure! Pressure! Pressure. . nuclear joke. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que é?